Olá pessoal, então sejam todos muito bem-vindos ao nosso 39º programa aqui, programa Momento Luz. Eu acabo gravando o vídeo e também depois esse programa é reproduzido na rádio Transcendental todas as quartas-feiras às 21 horas e também eu deixo disponível no meu canal do YouTube para quem quiser assistir depois, assistir em outro momento, fica lá disponível o conteúdo. E quem quiser só ouvir o áudio também fica disponível, também divulgo no YouTube também, no meu canal Priscila Jits ou Jits, né? Para ficar mais fácil e quem quiser só ouvir, né? Não precisa ter a imagem. Então tem essas duas opções. Então esse programa é dando continuidade à série do equilíbrio dos chakras, né? Ou chakras, tem pessoas que preferem falar o chakras, eu falo chakras, né? Trazendo uma nomenclatura mais abrasileirada, né? Então a gente está na série de compreensão aí do equilíbrio dos nossos centros de força. Todas as terapias integrativas, terapias complementares, reconhecidas pelo Ministério da Saúde, gente, trabalha com o equilíbrio dos chakras, né? Trabalha com o equilíbrio dos centros de força. Porque não dá para falar de saúde energética, de saúde, de equilíbrio vibracional, de equilíbrio holístico, de saúde holística sem falar dos nossos centros de energia, né? Então acho que a gente pode até usar essa nomenclatura que fica mais didática, né? Centros de energia. Então todos nós temos centros de força, centros de energia que traz o ânimo, traz a motivação, traz uma série de benefícios aí para o nosso, que é fundamental para a nossa existência, para o nosso organismo, para o nosso funcionamento físico, mental e emocional. Quando a gente sente um desequilíbrio, né? A psicossomática trabalha nessa área. Quando você sente um desequilíbrio físico, significa o quê? Que o seu chakra está em desequilíbrio, né? O seu centro de força está ou sem energia, ou está desequilibrado, ou está faltando algo para retomar o seu equilíbrio original. Então a doença, o sintoma, é diretamente um desequilíbrio do chakra, um desequilíbrio do seu chakra. Só vou arrumar aqui que deu uma caidinha. Então a gente está no chakra laríngeo, que é esse chakra da região da garganta. Está relacionado muito a nossa capacidade de realizar, a nossa capacidade de se comunicar, a nossa capacidade de vocalizar o que a gente idealiza, né? Vocalizar, você pensa e vocaliza. Vocação está muito ligado a isso, né? Você vocalizar uma ideia, vocalizar algo que você vai se sentir realizado, né? Realizar um ideal. Então, me apresentando, eu me apresentei no começo, então eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas terapêuticas. Eu trago esses programas, assim, para equilíbrio pessoal, para autoconhecimento, para aprofundar um pouco o conhecimento da área espiritual, da área holística, associando também com a nossa autotransformação, com o nosso equilíbrio espiritual, nosso equilíbrio energético. Eu trago tudo isso a partir da minha prática terapêutica, né? Então eu atendo com várias técnicas terapêuticas da medicina integrativa, complementada, a psicoterapia também. E eu trago esse conteúdo analisando um pouco do que a gente vivencia na clínica, da vivencia no consultório, para enriquecer aí o seu autoconhecimento, para você conseguir identificar essas questões em você mesmo, para o seu próprio esclarecimento e expansão de consciência, mais tomada de consciência também. Então, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho terapêutico, tem o meu Instagram, o meu site, prisciladitz.blogspot.com. Tem também, eu tenho um grupo no Telegram, que chama Alquimizes, também que eu compartilho todo o conteúdo lá. Tem as minhas redes sociais, Prisciladitz, né? O Prisciladietz, né? D-I-E-T-Z. E eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, atendo online para todas as outras cidades, outros estados, e também para fora do país. Também atendo pessoas em outros países também. Todo o meu trabalho terapêutico, gente, tem um único propósito, né? Como eu sempre falo, as terapias integrativas e complementares, elas integram. Elas não têm o objetivo de substituir tratamento médico. São terapias para ajudar a recuperação, ajudar o equilíbrio emocional, psíquico, né? Então, situações de desequilíbrio, de insônia, de ansiedade, de descontrole emocional, depressão, pânico. Então, todas essas situações eu já tratei terapeuticamente. Vícios, conflitos pessoais, conflitos profissionais, momentos de luto, falta de ânimo, enfim, conflitos, insegurança no trabalho ou insegurança pessoal. Então, quem quiser saber mais, quiser agendar, eu vou deixar o meu contato, que é 011-979-69-92-14. 011-979-92-14. E também tem o meu site, tá bom? Priscila Dix. Então, o Chaka, falando agora um pouquinho do Chaka Índio, né? Ele é realmente ligado a essa questão fisicamente, né? Quando você tem resfriado, rinite, fica uma constante pigarro, né? Sensação de pigarro. A pessoa que tem constante rouquidão também, fica sempre rouca. Ou as ites, né? Faringite, rinite, tudo isso vai, representa o quê? Uma somatização do Chakra Laringe. É um bloqueio do Chakra Laringe da região da garganta. E a gente, diante de uma infinidade de atividades, do dia a dia, da correria, a gente acaba sentindo mais uma região específica. A gente acaba somatizando mais em uma região. Então, quem somatiza mais na região do laríngeo, precisa reequilibrar esse Chakra, né? Antes de a gente falar um pouquinho do Chakra em específico, eu sempre faço o sorteio do Floral. Então, essa semana eu trouxe o Floral Hortência, né? Pra gente analisar. O Floral Hortência ajuda muito na questão da comunicação. O Floral Alquímico, né? Que é o sistema que eu trabalho, gente. Então, ele integra o quê? O Floral Hortência vai integrar os Chakras Mentais, né? Aumentando a sua capacidade intuitiva, a sua capacidade racional, combate a tendência excessiva autocrítica. Então, esse sintoma pode não ser uma situação que está acontecendo à sua volta, pode ser uma situação interna. Um excesso de autocrítica, um excesso de rigidez com você mesmo, você acaba ficando com aquela região sensível, aquela situação indigesta. Então, é um floral que também ajuda a aliviar as pressões nessa região, as tensões dessa região, e expande e trabalha bastante a comunicação, tá? Então, falando do Chakra, então, o que é um centro de força? O que é o nosso campo vibracional, o nosso campo energético? O que é esse Chakra? Gente, o Chakra, ele é responsável justamente por estabilizar os nossos estados emocionais, o nosso estado psicológico. Então, está muito ligado ao nosso equilíbrio psicológico. Então, são centros de energia distribuídos, os sete Chakras principais, eles estão distribuídos do alto da cabeça até a base da coluna. Então, nós temos sete Chakras distribuídos aí. Nós estamos falando hoje do Chakra Laríngeo, né? Da região da garganta. Que está muito ligado ao nosso autocontrole, também ao nosso domínio pessoal. O que mais? Então, quando a gente sente um desequilíbrio nessa região, a gente justamente está somatizando situações do Chakra Laríngeo, tá? Nesse Chakra aí. Também é chamar, ele trabalha muito qual a cor do Chakra. Gente, cada Chakra vibra, né? Como cor é vibração, som é vibração, os Chakras também, eles respondem a determinadas cores, determinadas vibrações. Esse da garganta está muito ligado à cor azul, né? O azul é... que traz calma a essa região. Então, você pode mentalizar o azul quando você sentir que precisa... que está com essa região desequilibrada, você pode mentalizar a cor azul. Quando você sentir dificuldade de expressão, quando você se sentir retraído, sentir muita timidez, timidez vocal, dificuldade de falar em público, dificuldade de falar os seus sentimentos, de verbalizar os seus sentimentos, está tudo ligado, né? São todos os sintomas ligados a essa região do Laríngeo. Questão de insegurança, também de vitimização, de você se vitimizar diante das situações, vai sobrecarregando essa região e manifestando sintomas no Chakra Laríngeo. Então, um dos exercícios é mentalizar o azul nessa região. É um Chakra também que está ligado muito à nossa parte mercurial, né? Então, o nosso organismo é dividido em três grandes áreas, né? Que é a área mercurial, essa parte mental, a região cardíaca, que é a região salina, e a região básica, que é da cintura para baixo, que é a região sulfúrica. Então, é uma região aqui, a mercurial, que está muito ligada ao nosso excesso de pensamento, ao nosso excesso de atividade mental. Então, se você tem excesso de pensamentos, você tem excesso de criatividade, e você não consegue verbalizar isso, também você somatiza questões nessa região. Problemas com tireoide também, tireoide também demonstra uma fragilidade nessa região, tá? Também problemas com voz, né? A falha na voz, problemas no esôfago, tudo isso aponta um desequilíbrio aí dessa região. Quanto mais a gente fortalece, gente, quanto a gente mais trabalha esse Chakra, mais a gente vai estar fortalecendo o quê? A nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de se expressar, a nossa capacidade de ouvir o outro, e também ouvir alguns ensinamentos, alguns conhecimentos e conseguir verbalizar esses ensinamentos, né? A nossa capacidade de verbalizar os nossos sentimentos, ou seja, racionalizar o sentimento e explicar esse sentimento. Então, sentimentos de raiva, de frustração, os nossos impulsos, tá? Então, para buscar o equilíbrio desse Chakra, a gente precisa estar sintonizado ao quê? A nossa liberdade. Então, liberdade de expressão, liberdade de comunicação. Se você se sente reprimido, se você se sente oprimido, se você sente falta de ar diante de uma situação, pode ser uma situação de conflito interno, conflito em casa, conflito com algum irmão, conflitos familiares, conflitos no trabalho, e você não verbaliza isso, é uma forma de opressão, é uma forma de você se sentir oprimido, se sentir sufocado diante daquela situação. Então, você sente a vontade de se expressar, mas não consegue, tá? Ligado a essa região também, tá, gente? Então, quando você não consegue ter liberdade de expressão, quando você não consegue ter a liberdade com a sua criatividade, tudo isso vai enfraquecendo essas áreas aí que estão ligadas ao chakra laríngeo, tá? A gente vai se sentindo mais fraco, o nosso campo emocional vai ficando mais fraco, e aí a gente precisa promover essa independência. Bom, formas de buscar o equilíbrio desse chakra. Então, tem as terapias, né? Então, eu trabalho com, no caso, as ferramentas que eu trabalho para equilíbrio do chakra é floral, né? Então, são os florais específicos, florais alquímicos, florais específicos para trabalhar essa região. Também eu associo com questões do seu mapa do nascimento, para a gente trabalhar com florais específicos para analisar o que acontece nessa região desde o seu nascimento, né? Então, o que pode estar interferindo nessa sua comunicação, o que pode estar interferindo no seu relacionamento interpessoal, na forma como você se expressa, na sua timidez. Tudo isso a gente consegue tratar e analisar durante o processo terapêutico. Então, uma das ferramentas é o próprio processo terapêutico, né? A psicoterapia. A outra ferramenta é a terapia com os florais alquímicos, florais astrológicos, a terapia alquímica. A outra ferramenta é o reequilíbrio energético de chakras, que é uma das ferramentas que eu trabalho também, que é você... Eu trabalho com várias técnicas ao mesmo tempo, num atendimento de 20 minutos. Essa técnica é apenas presencialmente, tá, gente? Então, eu trabalho também com o equilíbrio, o reequilíbrio dos chakras, através do reequilíbrio energético, tá? O realinhamento energético, que aí a gente vai direcionar a mentalizar as cores específicas pra essa região. Duas cores boas pra você mentalizar nessa região. É o azul e o verde também. Você pode mentalizar... O verde tá mais ligado ao cardíaco, mas você pode aliviar as tensões nessas duas áreas. Uma outra sugestão é a água solarizada, que eu sempre falo em alguns... Já falei em alguns vídeos, eu falo nos meus atendimentos. Então, é você energizar a água no sol, e aí você tomar essa água mais fortalecida, mais energizada com a luz do sol. Se você conseguir uma garrafa de vidro, não pode ser plástico, se você conseguir uma garrafa de vidro azul, você põe essa água no sol, e aí aquela luz já vai ser absorvida com a energia mais azul, que tá ligado ao chakra laríngeo, tá? Então, gente, falando agora do desequilíbrio, né? De uma forma mais profunda. Então, o mal funcionamento desse chakra vai gerar o quê? Vai gerar justamente a dificuldade na expressão. A gente acaba não vivenciando, não se sentindo realizada na nossa vida, na nossa realização profissional, por exemplo. A gente não se sente, muitas vezes, aprovado. Então, a gente tem uma necessidade de ter a aprovação do outro. Então, observa isso. Se você sente a necessidade de ter a aprovação do outro, é um desequilíbrio, é um enfraquecimento desse chakra. Precisa fortalecer isso. Então, ó, a questão também do excesso de perturbações mentais, né? De você ficar criando, elaborando muito, criando uma dificuldade no seu raciocínio, pensamentos negativos, né? E aí você acaba verbalizando de uma forma agressiva, de uma forma impulsiva. Também demonstra um desequilíbrio dessa região, prejudicando os seus relacionamentos, prejudicando o seu cotidiano, a sua vida em família, a sua vida no trabalho, não é isso? Então, como melhorar? Uma outra dica aí de como melhorar. A gente pode também fazer limpezas, né? Limpezas mentalizando, palavras positivas, de força, de coragem, fazendo afirmações positivas também ajuda bastante. Fazer a auto-observação, gente, é essencial. Você observar se esses sintomas, se você está sentindo esse desequilíbrio no seu físico, no seu mental, no seu emocional, para aí a gente começar a promover essa mudança. Então, sem autoconhecimento, sem aprofundar a sua auto-análise, você nem vai conseguir perceber. Você só vai ficar sem entender o que está acontecendo, se sentindo frustrado, se sentindo triste, melancólico, muitas vezes, é por uma falta de verbalizar a sua comunicação, por uma falta de trabalhar o seu chakra laríngeo, tá bom? Então, esse é um pouquinho de como equilibrar, quais são os pontos de equilíbrio, de desequilíbrio, aí do chakra laríngeo. Uma outra dica aí também para equilibrar, tem gente que trabalha o canto, né? A música, a expressão vocal, faz exercícios de teatro, de canto, para você liberar esse grito preso, né? Ou liberar essa frustração que inconscientemente a gente vai acumulando ao longo da vida, em algumas situações que a gente vai passando. Então, cantar, cantar em casa, cantar ao lar, ou fazer uma aula de canto, ou fazer exercícios de canto, ou também fazer exercícios de teatro, né? Também tocar um instrumento, principalmente um instrumento de sopro, né? Que usa bastante essa região, também ajuda bastante a equilibrar a energia dessa região, tá? Então, estamos encerrando o nosso primeiro bloco, então, quem quiser saber mais, quem quiser entrar no grupo do Instagram, no grupo do Telegram, tá aí lá, tem aqui embaixo, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, tem aqui o link pra entrar no grupo do Telegram, mas é só entrar no Telegram Alquimize-se, né? Eu vou colocar até meu nome depois lá, pra facilitar também, pra procurar. Priscila Dites também, tá bom? Então, no próximo bloco, a gente continua falando de mais dicas pra equilibrar o chakra, o funcionamento ideal do chakra, e como você identificar esse desequilíbrio, e promover mais harmonia, mais força, e mais bem-estar pro seu dia-a-dia e pra sua vida, tá bom? Até o próximo bloco, tchau, tchau! Olá, pessoal! Então, voltando aqui ao nosso segundo bloco, do nosso 39º programa, Momento Luz, aqui falando do chakra laríngeo, né? Então, eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas holísticas, integrativas, pré-equilíbrio emocional, psíquico, autoconhecimento, principalmente, compreensão do nosso propósito, do nosso propósito de vida, da nossa essência, trabalho com realinhamento energético, chakras também, realinhamento energético dos centros de força. Todas essas técnicas, relembrando, estão dentro da saúde holística, das práticas integrativas e complementares à saúde, reconhecidas pelo Ministério da Saúde, tá? Então, a gente está falando do chakra laríngeo, como melhorar esse chakra, como a gente estava vendo, quando a gente fala de corpo físico, esse centro de força está ligado ao quê? A garganta, a língua, toda a parte da boca, problemas com dentição, né? Às vezes a gente começa a ter problemas nos dentes, o dente nunca começa a ter que fazer canal, então a gente acha que é só uma questão física, mas tem um fundo psicológico também. Então, problemas com tiroides, amígdalas, né? Parte inferior da boca, céu da boca, amidalite, enfim, tudo que a gente manifesta nessa região, boca e garganta, está ligado ao desequilíbrio desse chakra, tá? Aí vem essa questão física, e na questão do comportamento, o que o desequilíbrio do chakra afeta no comportamento? Vai afetar o quê? A parte da sua vocação, então dificuldade de encontrar a sua vocação, excesso de autocrítica, excesso de senso crítico com os outros e com você mesmo, uma reflexão muito elaborada, então às vezes pode trazer uma comunicação um pouco prolixa, então a comunicação prolixa também é um desequilíbrio do chakra, a área mental muito analítica, então você pensa, pensa, pensa e não realiza, não concretiza, dificuldade de concretizar o que você pensa, os seus sonhos, dificuldade de pôr em prática, dificuldade de se expressar, dificuldade na comunicação, dificuldade nos relacionamentos, porque quando você afeta a comunicação, afeta a sua expressão, vai afetar os seus relacionamentos e também uma timidez no comportamento, não querer se expor, dificuldade de expor os seus sentimentos, tudo isso, gente, precisa trabalhar o chakra laríngeo, trabalhar toda essa região que está ligada a esse chakra e também tem um impacto no comportamento, impacto no temperamento, impacto físico, tá? Essa é a análise psicossomática aí completa de tudo que a gente sente, a gente pensa, a gente somatiza, né? Então, falando do centro de força, o que é esse centro de força, esse chakra, ó? É um cone, então falando aqui do laríngeo, é um cone que nós temos aqui e que tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tem uma vibração e essa vibração, essa energia, vai compondo essa região, essa força áurica que a gente tem, né? Esse campo áurico que nós temos. Então, um desequilíbrio nessa região vai promover o desequilíbrio, pode ser um desequilíbrio no comportamento, um desequilíbrio físico, um desequilíbrio psíquico, né? Então, o que mais que a gente pode trazer? Pensamentos, então tudo que a gente pensa também, pensamentos positivos, pensamentos negativos, vai impactar diretamente também nesse chakra, vai bloquear ou vai ativar. Então, pensamentos positivos vai trazer mais força pra você verbalizar as suas ideias, pra você vocalizar aquilo que você pensa, pra você se expressar. Pensamentos negativos, de autocrítica, de repressão, vai oprimindo cada vez mais a sua comunicação e você vai se fechando e vai obstruindo o seu chakra. Então, quando o chakra está lento, está obstruído, no realinhamento energético, gente, eu consigo medir a energia dos chakras através do pêndulo, né? Um pêndulo específico pra medir se está com pouca energia, se está com baixa energia, se está com muita energia, se está com a energia em desequilíbrio. Então, é uma forma também de medir isso. A outra forma é você perceber na sua auto-observação, na sua auto-análise, esses pontos que a gente está trazendo de desequilíbrio do comportamento ou desequilíbrio físico, você vai observar e ver se isso está impactando, se representa um desequilíbrio do seu chakra, tá? Também dificuldade de criar, dificuldade na criatividade, né? Também é um impacto aí. A pessoa está num trabalho e não consegue produzir, não consegue criar, não consegue expressar a sua criatividade. E aí uma frase, uma pergunta pra gente refletir, pra fazer essa análise é eu sinto que eu tenho segurança bastante pra me expressar? Eu sinto que a minha segurança, eu me sinto confiante pra me expressar? Tá? Então, outra questão é, eu tenho sido ousado, eu tenho sido arrojado, eu tenho conseguido ser mais como eu gostaria, eu tenho conseguido ser, inovar na maneira que eu gostaria, inovar no trabalho, inovação na minha vida pessoal, ou a minha criatividade tá bloqueada, né? Eu me sinto, eu me sinto preparado, tem a ver com a preparação também, eu tenho me sentido preparado pra situações, eu confio em mim mesmo, eu me sinto confiante em mim mesmo, minha confiança pessoal, segurança no meu eu, eu confio na minha essência, eu confio na minha transformação, que eu tenho o poder de transformar, eu sou sincero, questão de sinceridade, eu sou sincero comigo mesmo, eu sou sincero com a minha vida, a minha vida tá no caminho, na vocação, eu tô vocalizando aquilo que eu idealizei pra minha vida, é uma outra análise também, ter um sentido confiante nos meus relacionamentos, ou eu tenho me sentido inseguro nos relacionamentos pessoais, tenho sentido muita carência nos relacionamentos ou não, excesso de carência também, gente, é um desequilíbrio, porque é um chakra que tá ligado também à segurança, o chakra básico, que a gente viu lá no outro vídeo, tem o vídeo dos outros chakras, mas aqui também, quando você não se expressa, é porque tá faltando segurança a segurança do chakra básico e tá faltando a segurança também, a força do chakra laríngeo, né, estou reprimindo algum sentimento, estou reprimindo algum, alguma atitude, estou reprimindo, alguma vontade, né, eu tenho reprimido muitas vezes as minhas vontades, isso tudo vai também impactando nessa região. Como estão as minhas crenças, aquilo que eu acredito, né, eu tenho me auto-sabotado, né, a auto-sabotagem, eu tenho me auto-sabotagem, lembra da auto-sabotagem, eu tenho até um vídeo sobre a auto-sabotagem, então a auto-sabotagem é aquela, quando você, né, você não se sente merecedor, por exemplo, né, eu não me sinto merecedor, ah, não, não vou sair porque tá chovendo, ah, não vou sair porque eu não tenho uma roupa, ah, eu não vou sair porque, ah, não, não vou fazer uma nova amizade, porque acabei me machucando, eu não quero machucar de novo, ah, não, esse emprego eu não vou conseguir, esse emprego é demais pra mim, nossa, eu agora vou assumir essa responsabilidade a mais, então a gente tá sempre se auto-sabotando, tem a ver com esse chakra laríngeo também. Estou me expressando na forma que eu gostaria? Estou me comunicando como eu gostaria de me comunicar? Posso ser mais criativo? Eu tenho sido criativo na maneira que eu gostaria? Então, gente, essas e outras perguntas ajudam a gente a refletir sobre como está o nosso chakra, lembrando que, pra você ter uma análise mais profunda do seu eu, da sua personalidade, a ferramenta que eu trabalho, que é essencial pra isso, é o seu mapa natal, é o mapa do nascimento, você entender como que é essa questão do seu chakra laríngeo, através do seu mapa na visão alquímica, então eu trabalho com o mapa na visão alquímica, tá? Pra análise do autoconhecimento, análise dos seus arquétipos, quais são os arquétipos que interferem nessa área aí pra você, a gente consegue ver através do mapa. Qual é o arquétipo, o arquétipo que eu preciso desenvolver na casa 8, por exemplo, do mapa natal, ou na casa 12, também é uma análise que a gente faz a partir da terapia alquímica, da visão alquímica, tá? É um aprofundamento do seu autoconhecimento. Ah, eu quero saber mais sobre arquétipos, como é que funciona os arquétipos, eu explico muito isso na consulta, mas também você pode aprofundar o seu autoconhecimento, o conhecimento dessa área, estudando o Jung, né? O Jung foi um dos grandes pesquisadores dos arquétipos, aprofundou muito a teoria dos arquétipos. Os arquétipos, gente, regem o mundo psíquico, né? Rege o nosso mundo psíquico. Então, às vezes, você tem um arquétipo aqui nessa casa, através do mapa natal, tá? Você tem um arquétipo nessa... São dois arquétipos que regem essa região da garganta que você não tá desenvolvendo, que você não consegue... Você não entende por que você não consegue avançar na sua comunicação e pode ser um bloqueio justamente nesse arquétipo, tá? E aí, liberando, né? O trabalho de liberar. Como que a gente pode liberar, desbloquear, fortalecer o chakra laríngeo? Então, primeiro passo, fazer a sua autoanálise, fazer terapia, fazer o aprofundamento em você mesmo, né? Se libertar de julgamento, se libertar de críticas. Então, um dos exercícios é a própria meditação, né? Que a gente vai fazer aqui, um exemplo. Tem várias formas de meditação, mas você buscar respirações profundas, você mentalizar o azul nessa região, você conseguir introjetar, né? O espaço pro novo comportamento. É claro que se você estiver num processo terapêutico, isso fica mais fácil, né? De você compreender onde você tá errando, qual é a nova atitude que você precisa ter pra desbloquear isso. em um processo cauteloso, em um processo aprofundado, pra você ter mais segurança nesse processo. É importante procurar um profissional, um terapeuta que compreenda essas questões e te ajude nesse processo de autoconhecimento. Então, todo esse conhecimento, gente, que a gente vem estudando do equilíbrio do chakras é justamente pra gente compreender melhor como funciona a nossa mente, como funciona o nosso corpo físico, como funciona o nosso campo psíquico. Então, na terapia alquímica, eu trabalho muito esses três níveis. O nível básico, né? Que seria o nível mais sulfúrico, digamos assim, das nossas ações. O nível mais salino, que é das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que precisam ser trabalhados. E o nível mais mercurial, que é do nosso campo mental, das nossas ideias, né? Da nossa parte mais sutil. Então, esses são os três níveis básicos de trabalho terapêutico, né? Ação, sentimento e pensamento, tá? E aí, falando um pouco do chakra laríngeo também, tem a ver com a nossa realização do nosso discurso. Então, eu estou realizando aquilo que eu prego, né? Aquilo que eu falo. O meu discurso condiz com a minha prática? Se você se sente numa situação, ou você conhece alguém que o discurso não condiz com a prática, a chance dessa pessoa somatizar algum problema, somatizar um problema hormonal, né? Um problema de tiroides, um problema garganta inflamada, Ah, problemas com a sua carreira, problemas vocacional. Eu não estou atuando na carreira que eu gostaria, não estou atuando na área que eu gostaria. Certamente vai estar movimentando aí essa questão das somatizações na região laríngeo, né? Do laríngeo. Então, vamos para a nossa meditação de hoje, né? Que é focada na meditação pro chakra laríngeo. Então, eu vou pedir para você mentalizar nesse momento, respirar fundo, se concentrar. Se você puder fechar os olhos, né? Se você puder deitar, pode ficar deitado, com as palmas das mãos para cima, fechando os olhos. E nesse momento, você vai respirando profundamente. Respire fundo. Respire profundamente. Relaxe completamente o seu corpo. Relaxe a sua cabeça. Relaxe os seus olhos. Relaxe a sua garganta. Relaxe completamente a sua garganta. Relaxe os ombros. Relaxe a sua região cardíaca. Relaxe os braços. Relaxe as mãos. Relaxe o seu abdômen. Relaxe completamente o seu abdômen. Relaxe as suas pernas, os joelhos. Relaxe os pés. Relaxe completamente os seus pés. Mentalize nesse momento. Mentalize nesse momento, uma luz azul que vai penetrando no alto da cabeça. Mentalize essa luz preenchendo todo o seu corpo, até os pés. Essa luz azul vai trazendo uma sensação de equilíbrio, harmonia, serenidade e proteção. Mentalize essa luz azul. Mentalize essa luz azul, essa energia azul, ativando o seu chacra básico na base da coluna, ativando o seu chacra esplênico na região genital, um pouco acima do pigo. Mentalize essa luz azul, ativando o seu chacra gástrico na região umbilical, ativando o seu chacra cardíaco na região cardíaco, ativando o seu chacra laríngeo na região da garganta, ativando o seu chacra frontal na região da testa e ativando o seu chacra coronário. E nesse momento, mentalize essa luz azul, se transformando numa luz violeta que vai envolvendo todo o seu corpo, trazendo uma sensação de equilíbrio, de transmutação, afastando os pensamentos negativos e fortalecendo os pensamentos positivos. E assim, agradeça a sua mente, agradeça o seu campo vibracional por esse exercício. E essa meditação, gente, de mentalizar essas energias por alguns minutos, poucos minutos, se você conseguir reproduzir isso diariamente, você vai conseguir sentir um efeito benéfico no seu organismo, no seu campo mental, no seu campo emocional. A meditação é como um exercício, e hoje está sendo recomendado, até na psicologia, pelo Mindfulness, é recomendado a meditação, que é você praticar a mente plena, praticar, manter a sua mente consciente, manter a sua mente ativa. Então, a meditação mantém a nossa mente em plena atividade, em plena consciência. Então, quanto mais a gente exercitar, mais consciente nós estaremos, né? Mais equilibrados mentalmente, emocionalmente, fisicamente também, em sintonia com a nossa essência. Então, eu sou a Priscila Ditts, agradeço aqui a sua... Se inscreva no canal, quem está assistindo no canal, ajude a fortalecer esse canal, a compartilhar esses conhecimentos com as outras pessoas. Tem o meu site, prisciladitts.blogspot.com, com todas as técnicas terapêuticas que eu trabalho, os atendimentos. Se você quiser agendar uma consulta, estou à disposição. Tem o meu WhatsApp, que é o 011-97969-9214. Tem o grupo do Telegram, também, que eu compartilho informações sempre que possível. Eu estou compartilhando conteúdos terapêuticos, de autoconhecimento, reflexões, tá? Eu trabalho com a psicoterapia para adultos, crianças, jovens, casais, terapia individual. Trabalho com os florais alquímicos, florais astrológicos de tratamento do mapa natal, também. Trabalho, também, com realinhamento energético dos chakras, dos cintos de força. Então, atendo presencialmente em São Paulo e atendo online para todo o Brasil. Então, quem quiser saber mais, eu estou à disposição. Obrigada aí, mais uma vez, pela sua companhia. Gratidão, muita luz, muita paz. Até o nosso próximo programa. Um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.